Oi você! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Ria Gabrieli e nesse vídeo eu vou ensinar aí num mini tutorial como é que eu escondo as minhas olheiras usando maquiagem. Eu sei que você deve estar pensando, hum, será que a Erika não dorme bem? Bom, não é nada disso. A real é que eu tenho uma alergia respiratória que causa as minhas olheiras, que é a chamada rinite. Então quase sempre eu tenho aí ataques de espirro que causam as minhas olheiras, então eu carrego elas, ó, por um bom tempo. Então não é só se a pessoa não dormiu bem ou se ela dormiu pouco que causa a olheira. Às vezes depende aí se ela tem uma alergia, como no meu caso. Eu confesso que eu já testei diversos produtos pra clarear a olheira e olha, eu vou dizer aqui, nenhum funcionou, nenhum mesmo. Nenhum produto que eu fale assim, ó, usa esse que vai funcionar. Não, nada disso também. Até que eu recorri à maquiagem e descobri alguns produtos e algumas técnicas que fizeram disfarçar as minhas olheiras. Mas também já vou dizendo aqui que não é qualquer produto, eu penei pra achar alguns produtos porque eu tenho a pele seca. E quem tem pele seca sabe que nem todo produto fica bom no rosto porque corre o risco de craquelar. Então tudo que eu for indicar aqui pra vocês também leva em consideração a minha pele seca. Mas se você tem a pele oleosa, eu acho que esses produtos também são muito bons. Então vamos lá para o mini tutorial e aprender como é que eu escondo isso daqui, meu Deus. Eu cheguei aqui bem pertinho da câmera pra vocês visualizarem melhor. Bom, um grande aliado meu foi esse cero embelezador da Magia de Unicórnio da Colossus. Eu acho que eu já cansei de falar desse produto aqui no canal. Mas ele é um produto antioxidante e isso não vai deixar o produto craquelar, porque ele pode servir aí como um primer, como um, tipo, um nivelador aí pras minhas olheiras. Então eu aplico um pouquinho antes de aplicar a maquiagem. E antes mesmo desse cero, eu limpo a pele com água micelar, porque daí tira todas as impurezas e aí não entra em atrito aí com os produtos que eu vou aplicar. Eu vou aplicar na metade do rosto pra vocês poderem ir notando as diferenças de um lado pro outro, tá? Então eu vou aqui aplicando o cero e vou espalhar por todo o rosto. Bom, depois de deixar esse antioxidante, esse cero embelezador secar, eu vou aplicar um corretivo de alta cobertura num tom rosado. Por quê? Porque o tom rosa, ele vai disfarçar um pouquinho da minha olheira. Então se eu tenho a pele aí clara ou média, eu uso um tom de rosa mais claro. E se você tiver a pele morena ou negra, você pode usar um tom vermelho. Você pode usar até um batom se você quiser. Eu tô usando esse corretivo HD da Vult, a cor é RN300, então eu vou aplicar com o dedo mesmo, tá? Então eu aplico só na região que me interessa, aí eu não preciso necessariamente fazer um triângulo invertido igual essas técnicas de maquiagem. Eu só vou suavizar aonde eu preciso. E aí eu deixo secar também o produto. Eu tenho aqui também um outro exemplo, que é uma paleta da Ruby Rose de corretivos cremosos, que pode ser essa cor aqui também, tá? Pra qualquer tipo de tom de pele. Esse tom, ele é um meio goiabe, então dá certo, tá? Depois de ter esperado aí o produto dar uma secada, eu venho com a base. Então, esse processo do corretivo colorido, eu passo antes da base. Por que que eu vou passar a base? Porque a base também ajuda a esconder um pouquinho a olheira. Então eu vou usar aqui uma base qualquer e você pode usar o que você quiser também. Então, olha só, já dá uma super diferença. E aí, o terceiro passo é, em si, usar o corretivo da sua cor. O corretivo que eu uso, que eu tenho usado, assim, em todos os tutoriais, que é o corretivo da minha vida, que eu já tô no segundo tubinho, é esse corretivo da Fit Me Maybelline Medium 20. Ele é o único que não craquela no meu rosto, que ele fica aí por, no mínimo, umas oito horas sem craquelar usando essa técnica, tá? E aí, vocês vão vendo aí, na continuação do tutorial, o porquê que ele não craquela. E aí, eu aplico ele com a esponjinha mesmo. Olha só, já deu uma grande diferença. E aí, pra finalizar esse corretivo, eu vou usar um pó translúcido, translúcido, porque eu tenho a pele seca, então ele é bem mais levinho, até porque é um pó solto. Então, eu vou usar a esponjinha mesmo, a bundinha dela, e vou pegar aqui um pouquinho do produto, e vou aplicar, sem medo, aqui nas minhas olheiras. Aí, eu deixo o produto aqui por um tempo, e aí, eu tiro todo o excesso. Então, por último, pra esse corretivo não craquelar, eu vou usar uma bruma fixadora, que é um primer, só que ele é um primer líquido, então eu posso passar no final da maquiagem. Então, além de passar no rosto todo, eu tenho um truquezinho que eu aprendi com a minha tia, que é pra você aplicar direto nas olheiras. Olha só. Eu vou colocar um pouquinho do produto no meu dedo, e vou depositar essa aguinha aqui, ó. Eu não vou arrastar, só vou depositar. E aí, essa aguinha vai secar, e vai fazer como se fosse uma película pra minha bolsinha da olheira, e aí, não vai deixar o corretivo craquelar. Então, esse aqui é o resultado. Um lado feito, o outro não. Olhem só a diferença. Eu vou confessar que a minha olheira, nesse vídeo, não tava uma das piores, ela já teve alguns casos mais agravantes de estar bem roxa. Mas acredito porque eu não tive nenhum ataque de espirros essa noite. Então, valeu. Deu pra entender aí qual é a técnica, como é que eu faço tudo. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, ó, deixa o like aí pra mim, é muito, muito, muito importante. Se você não é inscrito aqui no canal, ó, já se inscreve, ativa o sininho, pra sempre que eu gostar um vídeo novo, o YouTube de te notificar. Um beijo, muito obrigada por ter assistido até aqui, e tchau!